Tinha que ser você Pra sempre e um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite No tempo perdido É sonho, é louco